Qual o seu nome? O seu trabalho é onde? Meu nome é Fernando Castilho, sou chefe de cozinha, trabalho na empresa Menu Alimentação, alimentação industrial para empresas. Qual a empresa? Menu Alimentação. E como é que o pessoal faz para entrar em contato com o senhor? Para entrar em contato conosco, pode ser no 3367-0004, pode falar com o nosso departamento comercial, a gente está dispassando. Pode repetir o telefone. 3367-0004. Pô, parabéns pela palestra. Obrigado. Muito bom. Muito bom? Obrigado. Excelente.